No tag de volta e galera temos uma notícia bombástica aqui sobre o Neymar, olha este caso mano. E antes de começar o vídeo, quero lembrar de usar vocês galera, que tem um super aplicativo aí que vocês conseguem ver jogos de futebol do mundo todo e também filmes, séries e o canal do país que vocês quiserem mano. Então, entra em contato, primeiro link na descrição, vocês vão direto pro WhatsApp pra falar com a pessoa que fornece esse serviço, vocês pagam um valorzinho bem baixo e conseguem ver diversos canais, jogos, filmes, séries em qualquer lugar que tenha internet. Celular, TV, TV Box, TV Smart, computador, etc. Beleza? Então vamos para o vídeo que é o seguinte mano, o Neymar, olha o que o Neymar... Mano, o Neymar tá de novo se envolvendo em polêmica hein velho. Neymar chamou o namorado da mãe dele de viadinho, isso mesmo. E ele diz que ela mentiu para a família velho, vamos saber mais sobre o que aconteceu aí. Que vazou esse áudio, foi agora mano, eu não ia trazer vídeo hoje, eu trouxe mais pra vocês verem o que tá acontecendo. Ó, em uma conversa com os parças durante uma transmissão privada na Twitch, uma plataforma de jogos, como vocês devem conhecer né, o Neymar falou então da briga com o Thiago Ramos, que é a mãe dele, que é a Nadine, e ele xingou o padrasto e contou que a mãe mentiu para a família. Na briga que ocorreu na última terça-feira do dia 2 de junho, Thiago teve que ser socorrido de ambulância ao ferir gravemente o braço. Neymar contou para os amigos que a mãe mentiu para a família ao dizer que o padrasto havia tropeçado da escada e caído no vidro. Mas de acordo com o jogador e os parças que participam da conversa, isso seria impossível pela distância. No áudio, é notável que teve o descontentamento de Neymar com o namoro da mãe dele. Ele chama o Thiago de viadinho e dá o cu do caralho. Mano, já os amigos sugerem que como castigo deveriam colocar cabo de vassoura no padrasto do Neymar. O jogador também mostrou preocupação com a mãe e afirmou que ela estava bem e ele havia pedido para o amigo Christian Guedes ir até o apartamento para ver se a Nadine estava machucada. Então, vamos ouvir aí, cara. Sem mais delongas, esse áudio que foi vazado, velho. Que eu estou muito curioso, eu não ouvi ainda. Vamos ver. Alô! Gostou, né, meu Deus? Pode jogar, bota a conta lá. Que merda, vai sim, tá, cara. Tá, mano, né? Fala. Bora, moleque, ótimo. Ó, me fala que a conta chegou aí, cara, que eu não estou sabendo. Ei, rapaz, ei, rapaz. Quando é minha mãe me entenda, né? Não, eu mandei o Cris lá, tá ligado? Só para ver minha mãe, se ela tinha algum indício de... Se ela tomou alguma pancada, sei lá, alguma coisa. Ó, meu, pega o pegador ali. O que que é, velho, já está tudo bem com a tua mãe? Só que... Hã? Está tudo bem com a tua mãe? É, então, mano. Estou fazendo uma discussão lá com o namoradinho dela, que ele dá o cu do caralho. E ele está indo para o hospital lá, ter operado agora. Ele deu um soco no vidro do... Do... Da varanda, tá ligado? Da varanda da sinuca, da AP. Acabei de falar isso. Aí... Você achar, velho, parado? Aí foi onde deu tudo, né? Caraca, que lindo. E ela fala para mim que ele tropeçou. Aí a Dai, falaram para a Dai que ele tropeçou da escada e foi apoiar, não sei o que. Mas da escada para o vidro que está quebrado, está muito longe, tá ligado? Vou te mandar, Pedro, a foto do vidro, tá ligado? Ah, ele ia bater em outro lugar antes, né? Ah, eu não... Se precisar de alguma coisa, me avisa aqui, mano. Não, avisa, avisa. É que eu estava... É que o Cris estava aqui, tá ligado? Onde o código... Mas aí eu já liguei aqui, entendeu? Sim, sim. Tinha capaz de falar com ele. Gente, a gente está precisando de um matador, velho. Aí ele foi lá falando... Eu, eu, eu... Não, não, não é matar, não, pô. Vamos só atirar uma onda com ele aqui, pô. Não, pô, matar, enfim. Acabou de vassoura no cu dele. Olha aí, olha aí. Mandei a foto para vocês, olha aí. Velho, eu não apareço aí o Léo Dias de jeito nenhum no Instagram. Eu te mandei aí, cara. Deve estar bloqueado a cara dentro dele. Caralho, meu irmão. Tá ligado? Ela falou que ele tropeçou. Não tem como, isso aí é pouco, tá ligado? É, é muito longe ali da escada. É muito longe, pô. Tem aquela mesa no meio. Longe pra caralho da escada. Viu, tranquilo. Vai bater a cabeça na sinuca, pô. Se ele enfiou a mão aí, mano, rasgou o pé, hein? Vai ter que operar, pô. Vai ter que operar, ligamento. Não sei se põe pro caralho. Meu Deus, que nervoso. Quem que é o cara? É o namoradinho da minha mãe, o viadinho que ela tá... Ah, meu caralho. Deve aumentar o choro das caras. Meu Deus. Padraço do NJ. Caralho, caralho, caralho. O que é isso, velho? Mano, eu não sei o que é pior, velho. Eu não sei o que é pior, que seja a reação dos parças dele. Se é o Neymar chamando o cara de viadinho, não sei o quê. Ou se foi realmente o que o cara fez, velho. Ele socou um vidro e... Mano, caralho. Mano. Na moral, na moral. O cara só se surpreende cada vez mais. Uma coisa que a gente sabia é que o Neymar não ia gostar daquele relacionamento, né, mano? Da mãe dele com... Aquele guri, né, mano? O cara novo. Mas, olha essa... Cara, isso aí vai dar o que falar, velho. Agora, com o vazamento desse áudio. E, galera, deixa o like nesse vídeo pra não ser derrubado esse vídeo. Porque, provavelmente, vai ser bem censurado esse áudio aí. Esse áudio, acho que não vai ser vazado. Os sites que devem ter mostrado vão ter que tirar. Acho que vai ser bem censurado. Então, deixa o like nesse vídeo pra vocês não perderem esse áudio. Baixa, quer baixar o vídeo, compartilha. Mano, que estranho, velho. Bom, a gente vai ficar sabendo em breve de mais notícias. Comenta aí o que vocês acham de tudo isso. Quem tá errado é o Neymar. Quem tá errado é o padrasto dele. Vocês acham que... O que que aconteceu? Comenta aí o que que vocês acharam dessa postura aí. Tanto do Neymar como do padrasto do Neymar. Como da mãe do Neymar de ter mentido. Como dos parças de ter falado aquilo lá de enfiar no... Do padrasto dele. Enfim, cara. Mano, que bomba isso aí, velho. Na moral. Mas enfim, galera. Deixa o like, como eu falei. Se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda. Vou trazer bastante informações sobre esse caso. Como vocês sempre sabem, eu trago bastante notícias aqui nesse canal. De futebol, de polêmicas em geral aí. Quando envolve Neymar e qualquer outra celebridade do futebol. Beleza? Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou, abraço. Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.